Gente, eu me apresentando, meu nome é Cássia, eu sou educadora aqui do Zoo e hoje eu tô com o Luan, que é um dos responsáveis aí pelo setor de mamíferos. E aí, a gente, linkando os desenhos, o desenho, aliás, do PJ Masks, que semana passada vocês conheceram a coruja, hoje a gente vai falar do Menino Gato, que é um outro personagem super legal, cheio de habilidades, cheio de superpoderes, de quem? Os felinos. Então, a gente tá aqui na Alameda dos Pequenos Felinos, pra falar um pouquinho sobre as super habilidades. E aí o Luan, ninguém melhor, pra falar um pouco mais sobre esses animais, que a galera adora vir aqui no Zoo pra conhecer. Tá de manhãzinha, né Luan? Alguns estão no seu cochilo, mas vamos começar aqui pelo nosso querido Diego. Aqui é o recinto do Diego, ele tava circulando agora há pouco. É, ele tá aí dormindo, ó. Agora ele foi dormir. Parou um pouquinho. Espero que vocês consigam vê-lo ali no cantinho. O lince, então, é um felino, né? Isso. O lince caracal, ele é um felino africano. E uma característica bem legal desse bicho é que ele é um bicho especializado pra pular. Ele tem as pernas traseiras bem desenvolvidas, e ele usa dessa força, dessa explosão da pata, pra pular alturas bem altas, assim, e consegue pegar até a ave quando tá voando um voo mais baixo. Isso é bem legal desse animal. É um animal que ele escamufla muito bem na África, por conta dessa cor dele, essa cor marrom. E outro detalhe muito legal do lince, é essa orelha dele que ele tem essa vibriça, né? Esse pelinho, que aí ele tem uma audição super aguçada, e tá sempre alerta. Então a gente às vezes tá falando, ele tá lá mexendo a orelha como se fosse um radar mesmo, porque ele tá ouvindo bem o que a gente consegue falar. Ah, é verdade. Boa ocultamento. Ele vai mexendo a orelhinha mesmo como se fosse um radar, né? Isso mesmo. E a habilidade do gato, né? Do menino gato no desenho, que é o super salto. Super salto. Então tem tudo a ver aí com os felinos, né? Então vamos seguir mais um pouquinho pra gente conhecer outros animais, tão interessantes quanto. Como eu falei, alguns hoje, né? Tá um dia chuvoso, nublado, aquele dia de preguicinha. Os animais, felinos, são noturnos, então muitos estão dormindo. Pode ser que a gente não encontre alguns. Mas temos aqui essa belezinha, que acho que vale também falar um pouco da idade deles também, né, Luan? Isso. A gente, aqui no Zoológico, tem animais com a idade bastante avançada. Isso mostra como a gente cuida bem dos animais, né? Então é uma alimentação balanceada, é uma equipe de veterinária e biólogos em cima do animal, vendo se ele tá bem. E é o caso da nossa carioca. Carioca é um serval. O serval também é um felino africano. E assim como o Diego, ela é especializada em pular também. Então o serval tem um dos pulos mais maiores, assim, né, dos felinos. E ela também caça aves, é bem legal. E essa nossa velhinha aqui já tá com a gente um bom tempo. Ela tem aproximadamente 18 anos. Pra vocês verem como um gato com 18 anos já é bem idoso. E ela tá aqui com a gente. E a gente sempre tem até uma atenção especial a mais pra ela por conta dessa idade dela, né? É uma curiosidade que eu queria te perguntar mesmo. Porque como esses animais aqui dessa Alameda muitos são idosos, os cuidados com esses animais são diferenciados. Então seria o quê, Luan? A alimentação é diferenciada? Isso. Alimentação, então tem que ser uma alimentação um pouco mais calórica, né? Por conta do frio. Pra dar um pouco mais de energia. A gente pode até ver no recinto que os troncos, eles são mais apropriados pro animal poder escalar sem fazer tanto esforço. Então é uma rampa, uma plataforma. O serval é um animal mais de chão. Não é um animal, um gato que escala, não. Então a gente, mas a gente sim proporciona. Mas com essas adaptações. Então o recinto tem que ser adaptado pra acolher um animal mais idoso diferente de outros gatos mais jovens que a gente consegue fazer tronco alto e tentar fazer o gato explorar mais mesmo. E, por ser idoso, a pelagem também acaba ficando diferente ao longo dos anos. É isso. Isso. Isso é uma outra coisa que a gente consegue ver quando o animal é idoso. Um gato, né? Vocês podem ver nas costas dela é um pouco mais bagunçado. Por quê? Um gato, vocês sabem que ele faz auto limpeza, ele consegue se limpar certinho. Só que como ela já é um animal mais idosinho, tem um problema de coluna, ela não consegue se virar tanto pra limpar o pelo das costas. Então, de tempos em tempos também a gente faz uma contenção nela pra fazer exames, raio-x, sonho, pra ver como é que tá a coluna. E aí a gente aproveita e dá uma escovada, uma limpada neles também. Acho que o papel é importante pra quem tem gato em casa ou cachorro que já é idosinho já pode notar também a diferença na pelagem, a diferença no comportamento. Quem tem gato em casa que já é bem idoso, ele já não pula tanto com tanta frequência como um gato jovem. É isso mesmo. Aí você tem que adaptar a sua casa pra acolher um animal mais idoso. Então, se ele tem a casinha dele lá no alto, abaixa a casinha pra ele não fazer tanto esforço pra não machucar a coluna. Exato. Tanto na hora de saltar quanto na hora de descer também, né? Aqui a gente tem o gato do Mato Grande, mas o que não estamos vendo agora... Ó, o Jonathan tá lá atrás, ó. Não sei como vocês vão conseguir ver. Ah, é verdade. Lá no trantinho ali, né? Isso, pintadinho. Aqui, o legal desse recinto, pra quem conseguir vir visitar a gente aqui, ele tem duas variações de gato do Mato Grande. A gente tem o Jonathan, aquele é pintado, e a pretinha que é uma versão melânica. O melanismo, ué, ele tem mais pigmentação preta na pele. Então, você vai ver, ah, eu tenho um gato preto aqui. É um gato do Mato, pintado. Quando a gente vê no sol, a gente consegue ver todas as manchinhas dele, e isso é bem legal nessa variação. E o gato do Mato Grande é uma espécie mais ameaçada de pequenos felinos brasileiros. Ele corre aqui no Brasil também, então ele é um animal muito importante pra gente. Luan, e por que tem essas cordas que vocês colocam? Já percebi que aqui a organização dos troncos já está bem diferente da carioca, né? Isso, e como eu falei, o Jonathan é bem novinho. Então, o Jonathan a gente aproveita mesmo pra ele explorar, pra ele exercitar musculação. As cordas a gente coloca como se fosse um arranhador, porque, apesar de ser selvagem, é um gato. Então, ele gosta de afiar as unhas, e isso é até bom, porque os gatos têm as unhas retráteis, então eles precisam fazer esse desgaste das unhas. Então, por isso a gente promove corda, tronco, pedra, terra, areia, cimento, isso tudo pra desgaste das unhas. Legal, as unhas retráteis seria aquela capacidade que ele tem de guardar e esconder as unhas, né? E aí, por isso que ele é um animal também silencioso. Sim. Quando ele caminha. O único felino que não consegue fazer isso é só um reparto. Mas todos os outros felinos guardam a unha e aí só usam quando quer mesmo. Tem mais, gente. Vamos lá. Ó aqui, olha, tá bem aqui. Um pequenininho. Um gato do mar pequeno. Isso, aqui a gente tem um casalzinho também. É o Mingau e a Mini. São dois animais também mais idosinhos. Mas como são animais menores, a gente ainda faz uma ambientação que eles consigam escalar um pouco. Mas são animais também que estão com a gente há bastante tempo. São felinos aqui, são brasileiros. Os visitantes adoram, eles ficam bem impressionados com o tamanho deles, né? Às vezes até acaba confundindo com o filhote de onça. É. Mas não, é uma espécie totalmente diferente. Não é um filhote de onça. Será? Então o caminhão... O dia a dia do zoológico é assim, né? É, bom, a gente tem muito bicho, né? Então esse caminhãozinho passa recolhendo toda a compostagem, resto de comida, resto de fezes, e aí pra fazer o descarte certinho. Ah, e aqui tem as nossas lindezas. Muitos conhecem como sussuaranas, outros como onça parda. Alguns confundem com onça pintada, já ouvi. Alguns confundirem por aí. Ou também chamam de puma. Acho que esse é um dos bichos que tem mais nome diferente, nome comum. Leão baio, leão da montanha. Leão da montanha. Mas aqui a gente chama de sussuarana, então a gente tem duas fêmeas aqui, a Pasha e a Kai. Elas vieram lá de Goiás pra gente, de um Setas, né? Que é um centro de recebimento de animais. Ele fechou, eles tinham mais de 16 animais. É complicado, né? Porque são animais que vieram da natureza e elas vieram pra alguma ação antrópica. Quando a gente fala de ação antrópica, é algum problema que o homem causou, que aí fez esses animais saírem da natureza e a gente tem que cuidar. Então, às vezes, atropelamento da mãe, elas chegaram mais filialtonas pra gente. Na canavial, passou a máquina de cana e aí feriu a mãe, então elas vieram pra gente, a gente conseguiu pegar essas duas e aí desde então elas estão com a gente. São animais mais jovens também, então a gente faz uma ambientação já com um tronco mais robusto pra ela poder afiar, que ela consegue subir. Podem ver que elas estão lá, lá no alto e bem tranquilas. Então elas subiram bem tranquilas. Esse horário elas gostam muito de ficar lá em cima, né? É. E o legal é porque elas vêm do alto, né? Então os carnívoros, os ferinos, eles têm essa de superioridade, sabe? Então eles vêm do alto pra saber o que tá acontecendo ao redor. Dificilmente você vai ver um ferino se escondendo em toca no chão, assim. Eles preferem um lugar mais alto pra poder ter esse controle. E aí estão as duas... E aí eles também demarcam seus territórios com essas marcas, né? Eles fazem com as unhas. A maneira dos ferinos marcar o território é a urina. Então eles conseguem, eles vão espirrando jatos de urina pra marcar onde que é o território deles. E as garras também. Então, se você tiver um tronco arranhado, tem gato lá. Então toma cuidado assim. Pode ser um gato grande ou um gato pequeno, mas você não vai pagar pra ver, né? É, um território de algum felino. Exatamente. E aí é bem interessante que nos recintos a gente consegue verificar, né? Alguns troncos demarcados, né? É bem interessante. Então aqui na frente a gente verifica alguns. Também, à noite, eu percebi que à noite, lá no final da tarde, aí elas gostam de ficar ali naquele balancinho. Não sei como que é o nome daquela estrutura. É, é uma rede. É que na verdade é assim. A gente aqui respeita os hábitos dos animais. Então os felinos são animais noturnos. Ou seja, de dia eles dormem e de noite eles vão fazer a ronda no território, eles vão se alimentar. E aí à noite, então é quando eles comem. Então eles já ficam preparados pra receber a alimentação. E aí como é que é o manejo que a gente faz aqui? A gente entra junto com elas? Não. Segurança em primeiro lugar. Um felino menor como um gato no mato pequeno a gente até consegue entrar, mas a gente evita. Porque mesmo sendo animal pequeno é um animal potencial pra poder te causar algum ferimento. É, é... Tem umas áreas que a gente não consegue ver, só pra ver a portinha aqui, que a gente chama de cambiamento. E aí como é que é o manejo desses animais? Quando o tratador vem aqui pra limpar, ele coloca a comida lá, prende os animais no cambiamento pra poder fazer a limpeza, a verificação do recinto. Como são animais muito ágeis, então a gente tem que fazer a verificação todo dia. Então a gente põe uma escada, vê as telas estão bem presas, vê se tem algum tronco pra cair, se tem algum problema no recinto que possa fazer os animais fugirem ou até se machucar. E aí isso é o manejo que a gente faz. Então põe a comida lá dentro, fecha, limpou, fez vistoria, soltou o animal e aí ele fica com essa área de exposição. A gente não vai entrar junto com os animais. Ah, mas você criou o animal, você pegou ele filhotinho. Ah, é um animal até acostumado, mas assim, ele tem o instinto dele. Então o que a gente puder fazer pra evitar qualquer contato sem uma barreira, sem uma proteção, a gente faz. Segurança para os dois. Segurança para os dois, para o animal e para o tratador. Isso a gente tem que pensar sempre. Aproveitando um pouco da sua fala do que acaba entrando sobre enriquecimento ambiental, eu vou falar de novo pra quem tem gato em casa, que gato adora também aquelas estruturas, aquele playground que a gente monta, né? Então pra ele é um enriquecimento também. É algo que ele consegue pular, descer, se pendurar, se arranhar, né? Arranhar suas garras. E o legal disso é que não importa o tamanho do gato, gato é gato. Então grande ou pequeno ele vai ter o mesmo comportamento de pular, de arranhar. De gostar de caixa. De gostar de caixa, de papelão. Às vezes a gente pensa uma coisa estrondosa, vamos fazer isso, isso, isso. Aí a gente bota uma caixa e o gato vai só na caixa. A gente recebeu uma pergunta legal aqui que é da Mari. Ela perguntou se alguns felinos, se eles se comportam mal a receber um membro novo na companhia deles e o que a gente faz pra conseguir acostumar eles com a presença de um membro novo se a gente recebe. Legal essa pergunta. A gente aqui, na verdade, não só os felinos, qualquer animal, a gente não pode nunca pegar simplesmente uma onça nova e jogar aqui dentro. A gente tem que fazer todo um preparo. E aí são etapas que a gente tem que fazer que são etapas de aproximação. Então o que a gente faz? Eu troco os animais de recinto, então eu tô com o macho e uma fêmea separados, eu vou trocando de recinto pra sentir o cheiro, eu troco o feno, eu pego o feze do macho e coloco pra fêmea, porque eu pego o feze da fena e coloco pro macho. Isso um tempão. Quando eu vejo que ele não liga mais pra cheiro, aí a gente vai pro próximo passo. Então eu coloco um próximo do outro, ainda assim com uma barreira. E aí a gente vê. A gente vê como é que ele tá se comportando. Se a fêmea tá muito brava, o seu macho tá muito bravo. Quando a gente vê que tá tranquilo, ninguém mais liga um pro outro, ah, beleza, ele tá ali, aí é hora de juntar. E aí juntar é aquela. Pode dar muito certo como pode dar errado também. Os ferinos, eles são animais, tirando os leões, eles são animais solitários. Porém, quando tá sob cuidados humanos, a gente consegue modificar o povo. Por isso a gente tem casais, tem duas fêmeas juntos. Mas é todo um processo de aproximação que não é de um dia pra noite. Às vezes dura meses e aí quando você vê que tá tudo certo, vou juntar, dá errado. Então é uma... Não é uma matemática perfeita. Depende muito do indivíduo e da espécie pra poder juntar. Claro, pro gato doméstico também. Pro gato doméstico também. Até um cachorro, qualquer bicho doméstico, é a mesma coisa. Então é uma aproximação lenta, é a melhor coisa pra você ter um sucesso. Porque ela faz de adaptação, né? Sim. Vamos lá na mesa educativa pra vocês conhecerem um pouquinho o que a gente trouxe de novidade para as crianças. Então a gente tem uma mesa educativa aqui na Alameda dos Pequenos Felinos, em frente às plumas. Aqui é a Bia. Ela é educadora aqui do Zoo também. Oi. Tudo bem, Bia? Tudo bem. A Bia vai falar um pouquinho. Ó, o Luan já falou dos super saltos, que eles pulam a longas distâncias também e alturas. Falamos das garras retráteis. E aí eu acho que é legal você falar, então, dessas almofadinhas. Bom, os felinos, a pata deles, possuem as famosas almofadinhas, que é essa parte aqui. É conhecido como conchim, né? É o nome. Isso daqui vai ajudar os felinos a ter um andar muito silencioso. Então por isso que muitas pessoas dizem assim, ah, se você estiver no meio da mata, você não vai ouvir uma onça chegar perto de você. Por quê? Ela é muito silenciosa. Como o Luan disse anteriormente, como ela tem as unhas retráteis, então a unha não vai ficar fazendo barulho. ou no chão. Então você nunca vai saber quando a onça estiver chegando perto de você. Então isso é uma característica bem legal, né? Tanto dos felinos, em geral, porque é uma adaptação que eles tiveram com o passar do tempo. E aproveitando, então, o que você falou, e linkando com o Luan, que acho que até o Luan pode complementar, de ser silencioso. Eles costumam dar o bote, seria esse o termo? Eles ficam ali, de espreita. É bem isso? É bem isso. Os felinos, eles trabalham com emboscada, com bote, né? Ainda mais dependendo do que eles vão caçar. Se a gente pensar em leões, eles trabalham com a emboscada. Então, tem aquele grupo de leões que vai e afasta a sua presa, e aí outra que vai pegar quando estiver passando. E os coxins são bem importantes. E aí a adaptação que a gente fala porque eles têm essa garra retrátil, é por conta desse silêncio mesmo. E aí o que eu comentei antes, do guepardo, porque o guepardo não tem pro animal que ele atinge uma velocidade muito alta. E aí essa garra ajuda a dar estabilidade nessa corrida. A gente pode ver porque eles caçam por emboscada, porque eles não conseguem correr longas distâncias sem descansar, ao contrário do guepardo. Então, por isso dessa garra. O guepardo consegue correr bastante para pegar presa, e os demais felinos é emboscada porque eles não têm essa explosão para correr. Então, tem que ser uma emboscada a mais para não cansar tanto. Por isso até que eles não comem todos os dias. Inclusive aqui no zoológico, os felinos não comem todos os dias. Eles têm dias de jejum para a gente poder também simular na natureza. O que acontece na natureza? É um leão, uma onça, ela caça, então, ela come por dois dias bem, porque ela sabe que nos próximos três dias ela vai ficar sem comer. E é que a gente deixa um diazinho de jejum, também porque é um animal que ele ganha um peso muito fácil. Então, como o nosso espaço é mais restrito aqui na natureza, a gente vai dar comida todo dia para o bicho e vai engordar para caramba. Então, essa é uma das adaptações que a gente faz também visando a vida livre, pegando esse exemplo de vida livre. Muitas vezes vocês penduram pedaços de carne ali para simular, exercitar. Se eu também for ficar dando a comida para os bichos só num potinho como se fossem em casa, esse bicho vai engordar muito. Então, a gente amarra, põe no alto para ele se exercitar, mesmo até para ele ocupar outros lugares que ele costuma não ocupar no recinto dele. Ah, legal. E o que mais que ele vai encontrar aqui na mesa, Lia? Alguns crânios? Isso, a gente tem alguns crânios aqui de felinos diferentes para mostrar os tamanhos e também para ver como que é um crânio. Normalmente, a gente não tem muito acesso a isso. Sim. E esse é crânio de qual animal? Esse daqui é o crânio de uma leoa. A gente tem muitas peças biológicas aqui. As crianças adoram, né? Sim, as crianças amam, adoram tirar foto, passar a mão. Então, esse de uma leoa. Isso. Esse aqui? Esse daqui é o crânio de uma onça pintada. É um pouco, é menor, porém, muito mais forte. Que a onça tem a mordida mais forte dos felinos. E esse? E esse daqui é da sussuarana, que é a onça parda. E o legal dos crânios, vocês podem ver de acordo com a morfologia dos dentes. São assim, os dentes, esses dentes caninos são responsáveis por furar, presa e puxar a carne. Aí a gente tem os molares que é pra mastigar os dentes carniceiros, que é até o que dá origem à classe de carnívoros. São esses dentes que são especializados mesmo pra pegar, mastigar ossos e rasgar bem forte. Isso é bem legal a adaptação. Diferente se você pegar um crânio de um herbívoro, que vai ter os dentes soltos do restinho, que é pra comer a grama, a matéria vegetal. Isso é bem legal na morfologia dos dentes dos animais. E a força aqui da mandíbula? A força, isso. O músculo que liga isso aqui é muito forte. É pra isso mesmo. Pra dar a mordida e puxar e mastigar, tem que ser um músculo muito forte. Olha que legal. Então, quando você vem aqui no zoo, você tem quase que uma aula sobre esses animais. Vamos seguir mais um pouquinho? Gente, fica à vontade pra fazer alguma pergunta. Obrigada, Bia. A gente recebeu uma pergunta aqui. Perguntou com qual periodicidade eles passam por exame? Qual que é a premisa que a gente usa pra ver se o bicho precisa de algum exame? Todos os animais aqui do zoológico, eles têm uma atenção 24 horas praticamente por dia. A gente tem até uma equipe noturna pra cuidar dos animais à noite. E a gente tem uma equipe de biólogos que faz a ronda diária. A veterinária, a gente tem um programa chamado preventiva, que pelo menos uma vez por ano os animais são contidos pra poder fazer os exames. Mas os biólogos eles veem ah, beleza, vamos supor, o Diego já fez o exame anual dele, mas eu tô achando o Diego tá meio esquisito, ele tá um pouco mais cabisbaixo, ele tá um pouco mais apático. Então a gente pode até conseguir a veterinária, olha, ele não tá bem e a gente, se preciso, contém o animal novamente pra poder ver qual o problema dele. Então assim, uma vez por ano é o certo que a gente vai pegar. Agora depende do animal, depende da idade, depende da condição, depende do que aconteceu, a gente pega algumas vezes mais. Acho válido, né, já que a gente tá conversando muito sobre, a gente passou nos recintos e falamos um pouquinho de cada um, né, então que cada um aqui que chega aqui tem uma história, né, Luan? Sim. E aí eles fazem parte da nossa vida, é o que eu falo lá em casa, na minha casa praticamente eu vou pra dormir, aqui é a minha vida. Então eu tô com os animais bastante bem, a gente conhece cada indivíduo, isso é uma coisa legal de trabalhar com mamífero, a gente consegue saber quem é quem. Então vamos supor, nas outras classes como aves, que a gente tem um lago com mais de 500 cisnes, é difícil você identificar visualmente quem é quem. Agora se eu chegar no meu recinto, eu sei quem é a pacha, eu sei quem é a cai, que são as duas sussuaranas, eu sei quem é a serval carioca, se eu tivesse, eu tinha duas servais, então eu sabia quem era carioca e quem era a velhinha, isso é o legal porque a gente consegue ter uma proximidade maior e entender melhor o que o animal tá precisando pra gente poder agir o mais rápido possível pra poder sanar o problema que o animal tem. Muito bom. A gente vai andar mais um pouquinho. Luan, a gente teve uma pergunta aqui, eles perguntaram que mesmo em cativeiro se o macho ele apresenta comportamento mais territorialista ou se isso é só na natureza, se o macho ou a fêmea é mais territorialista, como que isso acontece? Pode acontecer. Embora o cativeiro ele modifique alguns comportamentos, pode acontecer, mas vai muito do indivíduo. então a gente tem fêmeas que são muito mais dominantes junto com o macho e macho dominante. Assim, em cativeiro o que aflora mais é o individual, é o que cada animal é. Vamos supor, a gente tem um casal ali, a pretinha e o Jonathan. A gente vê que não tem essa de dominância. Jonathan combina dele, a pretinha combina dela e a gente não tem uma disputa, aí eu vou comer primeiro, aí eu tenho que separar um pra o outro poder comer. a gente tem essa questão. Já nas sussuaranas, se a gente beber, tem uma que é mais gordinha que a outra. Então a gente vê, uma come mais que a outra. Então o que é norma que a gente faz? Vamos separar a paixa que come mais, dá pra cá e deixar a cá e comer, e quando a cá acabar de comer o que ela quer, aí a gente libera a paixa. Então não é tanto de gênero, de macho, fêmea, mas sim até de indivíduo. Vou aproveitar pra fazer uma pergunta pro Luan, que muita gente pergunta aqui pra gente, pra nós. se eu estiver andando, fazendo uma trilha, se eu estou na mata, é um lugar que existe a possibilidade de ter uma sussuarana. Um menino médio, né? E aí, ele tá afim mesmo de me pegar? É isso? É, isso é... Primeiro, não façam trilhas sem o acompanhamento, isso é o mais importante. Sim. Tem muitos fatores que até podem mudar o comportamento do animal. De primeiro, o comportamento do animal é fugir. O animal, ele nunca vai te atacar de graça. ele vai te atacar se ele se sentir acuado. Então, a primeira coisa é fugir. Agora, se for uma fêmea com filhote, se ele acabou de caçar e tem uma presa, se ele tá defendendo alguma coisa, aí o buraco é mais embaixo. O que a gente fala é, não corre, né? Porque aí você acaba se tornando a presa se você correr. E tenta se mostrar maior que o animal. Né? Sei lá, grita, tenta crescer mesmo, mexer os braços, é o que a gente fala. Mas o mais importante é torcer pra não aparecer nada, né? Porque a gente tá no território deles, então, não tem muita. E é mais pra contextualizar mesmo de fato, porque a gente entrou no território do animal, é um animal que é territorialista, é um animal como o Luan falou, às vezes a caça dele está por perto ou está com filhotes. Então, em momento algum, ele tem intenção de ficar nos seguindo, nos perseguindo, e não fazemos parte da dieta do animal. então, esses acidentes que poderiam, podem acontecer são acidentes. São acidentes. Não é algo proposital. E por isso que a gente fala sempre, pra não resolver fazer uma trilha sozinha, sabe da ocorrência de animais lá? Tem que fazer acompanhado, até com guia especializada na área, porque você pode se machucar, às vezes, com coisa pequena, não um grande penino. Agora, se deixar um grande penino é pior ainda. é melhor ter a prudência do que ter a sorte, ou o azar, de encontrar um animal desse. A gente fala sorte porque ver um animal desse na presença é muito difícil. Então, se você ficar vivo, se sinta privilegiado. Vamos caminhar até o Caimundinho, se vocês querem ir. Não sei se dá pra ver ali, a gente tá com a Lola ali, uma jaguatirica. Ali atrás, andando, tá o Lion. A Lola também já é uma jovem senhora. A Lola já tá beirando os seus 18, 19 anos. É uma jaguatirica que é o maior dos pequenos felinos, né? É uma super legal, tem uma datação super legal. Também não é um filhote de onça, é uma outra espécie. Às vezes o pessoal pensa tudo que tem pinta é filhote de onça. Não, é uma outra espécie bem diferente. E eles estão aqui com a gente bastante tempo também, o Lion e a Lola. Então, sobre cuidados humanos, que eles podem chegar até uns 20 anos. Podem. A gente, acho que a longevidade maior de um felino que a gente chegou aqui foi 22 anos. É uma espécie, é uma espécie, desculpa, é uma idade bastante avançada para um felino. Natureza, vamos supor, um grande felino, ele vive normalmente uns 15, 16 anos e ele já está um animal idoso. Você passar, chegar aos 22, é uma vitória mesmo. isso tudo porque a gente cuida diariamente com comida, com alimentação, com reconhecimento, comportamento, biólogos, tecnológicos, tecnológicos, então isso a gente consegue entender bastante a longevidade desse animal. É, e ser um animal idoso na natureza é um grande desafio, não? É, na verdade, não consegue, né? Não consegue caçar, não consegue se movimentar, então, por isso que a idade, a gente fala, nossa, mas sabe que 16 anos é mais apontado tudo isso, então nós não vai para a gente caçar para poder ter alimentação. Então, ele vai ficando cada vez mais debilitado e vem a óbito mesmo. Pessoal, então aqui é a Alameda Felinos, tem bastante animal para vocês conhecerem, venham para cá. Essa Alameda Felinos, ela termina aqui na onça pintada, que eu acho que alguém, alguns de vocês já conhecem, que é um raimundinho, nós também fizemos uma live com ele. e vamos ver se ele está lá, para a gente poder. Ih, escondeu. Ah, escondeu. Mas para quem não conhece, esse é o lugar, esse é o recinto também, como o Luan falou, temos os troncos aí, posicionados, algumas árvores, água também, recinto, bastante vegetação. Isso, engraçado de clínico, eu não gosto muito de água, né? Diferente das onças, as onças, elas precisam de água, elas nadam muito bem, elas caçam na água, isso a gente projetou o recinto com um laguinho mesmo, para a gente poder fazer com que ela tenha os hábitos naturais da espécie. Por se tratar de uma onça, então a gente não pode ficar colocando muito tronco, porque é uma onça um animal que pula, então a gente tem que ter esse cuidado para o animal não pular para fora, então às vezes a gente faz uma ambientação mais baixa por conta disso mesmo. Raimundinho também é um animal mais idoso, ele está aqui com a gente já faz um tempinho, já também passou da sua expectativa de vida natural, ele deve estar beirando uns 18 anos, por aí, a gente não tem a idade certa dele, porque ele veio de outras instituições que não tinham esse registro certinho. mas ele está aqui com a gente, está super bem, a pasta está indo para a avaliação veterinária constante por conta de ser um animal mais idoso, a gente faz... Ah, está chegando o tranqueirão, bonitão. Acho que dá para comer alguma coisa, foi o lambei no bigode? É, veio o lambei. E aí ele passa por avaliação odontológica, passa por avaliação, a gente faz raio-x para ver como está a parte ossa dele, e aí a gente vai mantendo ele, tentando maximizar o máximo essa expectativa de vida dele. Tem gente que pergunta se ele está acima do peso. Sim. Ele está acima do peso um pouco, mas é o que a gente falou, até depende muito por conta da idade dele. Um animal mais idoso, assim como a gente, passou dos 30, a gente não consegue emagrecer facilmente, os animais é a mesma coisa. A gente está entrando com um protocolo de dieta para ele, e a dieta, vai restringir o animal de comer? Não, a gente vai fazendo só aos poucos, para ele não sentir, e a gente vai baixando um pouquinho o peso dele até ele estar em uma condição melhor. A gente vai esperar não que esse bicho fique magro, magro, porque o animal é mais idoso, então a gente nem pode até fazer isso com ele, mas a gente sim vai reduzindo, e aí como ele está no espaço mais restrito, ele ganha peso muito fácil. Então por isso que a gente pendura os alimentos, para ele se exercitar mais mesmo. uma última pergunta então, como que é o dia a dia aqui cuidando dele, fala um pouquinho da sorte que você tem em poder trabalhar com eles. É bem legal trabalhar com bichos, aí eu puxo sempre a sardinha para mamíferos, em primeiro lugar. É bem gratificante porque a gente consegue perceber no animal esse cuidado nosso. Então são pequenas coisas que mesmo sendo um animal selvagem com seu instinto, a gente consegue ver na cara dele mesmo que ele está bem, que a gente está fazendo nosso papel legal, que a gente está conseguindo cuidar dele, que a gente está provendo para ele as coisas que ele precisa, isso para a gente é muito bom. E isso tratando de zoológica, o legal da gente é que a gente tem uma rotina. A gente tem a nossa rotina de alimentação, de cuidado, mas o legal é que cada dia uma coisa nova. Então se hoje eu estou mexendo com a imundinha, amanhã a sussuarana vai acontecer alguma coisa e eu tenho que mexer com ela. Isso é bom porque não entra uma coisa amassante, todo dia fazer a mesma coisa. Isso acho que é até às vezes o rumo dos outros empregos que não é com animais. Isso para a gente é muito legal porque a gente tem essa vontade de acordar para vir trabalhar. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu marquei de mexer com macaco tal, com raimundinho, com elefante e tal. Isso é bem legal para a gente. E aí no setor de mamíferas a gente tem uma equipe bastante grande, acho que se não me engano é a maior da área técnica. São 30 pessoas exclusivamente para cuidar dos mamíferos. A gente tem bastante bicho, então desde o suricata que é o menorzinho até a girafa que é o mais alto. E aí são 30 tratadores que a gente espalha por essas áreas. Então eu tenho tratadores específicos para os felinos, tratadores específicos para os elefantes. E aí o legal disso é que a gente não tem uma rotatividade grande porque a gente consegue fazer com que o tratador fique muito mais íntimo daquele animal. os tratadores aqui são os meus olhos. Então às vezes estou lá na minha sala, estou lá do tipo para fazer, eu posso confiar no meu tratador que ele vai estar cuidando bem do Raimundinho e eu falo com ela. É a Fabiana, a tratadora daqui, né? Fabi, como é que ele estaria? Tudo bem? Está tranquilo? Comeu? Luan, tudo tranquilo? Ele comeu? Ele defecou? Beleza, tudo tranquilo. Vamos para o próximo bicho. Então essa é a importância do tratador para a gente. Aí a gente fala assim, se tiver esses tratadores não teria zoológico. Porque são os caras que estão lá dia a dia, vamos trabalhar Natal, vamos trabalhar novo. Ah, mas vocês abrem. A gente abre, mesmo se não abrisse, os animais estão aqui. Então precisa do nosso cuidado. E é muito legal porque é uma equipe bastante grande, é uma equipe bem fechada assim e bem engajada em trabalhar com os animais. Isso é bem legal para a gente. Ah, gente, muito obrigada. Então, obrigada Luan pela participação. Ninguém melhor do que os especialistas para falar realmente como que é o dia a dia. E você em casa também conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. O que o zoológico faz. Então a gente, além de mostrar a riqueza que a gente tem nesse lugar, a gente quer muito que você conheça de fato o nosso dia a dia e o quanto a gente ama tudo isso aqui. Só um minutinho. Fabi, dá um tchau. Ó, ela é a tratadora do Raimundinho, a Fabiana. Valeu, Fabi. Tchau, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.